Música Sou Marcelo Tepedino Jr., sou coordenador do curso de dissecção do osso temporal. Estamos muito felizes aqui do primeiro dia do curso, que está sendo um sucesso. Toda essa infraestrutura que o IRCAD consegue oferecer para a gente em relação às câmeras HD, câmera 3D, as transmissões estão sendo muito boas, muito proveitosas e de uma forma que realmente aqui no Brasil a gente não consegue ter coisas tão tecnológicas dessa forma. Os cadáveres, todos os cadáveres frescos que possibilitam a gente fazer alguns tipos de cirurgias que quando a gente vê em outros cursos a gente não consegue realizá-las. Todos os alunos vão assistir, tanto quem faz a parte prática quanto quem faz a parte teórica, vão ver todas as dissecções que estão ocorrendo no período da manhã. E nós vamos ter três orelhas diferentes, onde três professores diferentes vão dissecar do zero, podendo ver como cada um faz da sua forma, estruturas diferentes, o que valoriza mais, o que valoriza menos. Então, dessa forma, eu acho que não só a dissecção vai ser muito proveitosa, mas também assistir esses professores renomados operando ao vivo ali vai ser uma coisa muito proveitosa para todo mundo. Ninguém nasce sabendo operar, então a prática leva à perfeição, então a gente poder ter uma estrutura dessa para possibilitar esse treinamento realmente vai ser um diferencial para todo mundo que deseja fazer cirurgia de ouvido. O curso está sendo um sucesso, as pessoas estão elogiando bastante e hoje já é um curso que vai fazer parte do cronograma do IRCAD anualmente e quem quiser se inscrever já tem lista de espera. Tenho certeza que vai conseguir aproveitar bastante, vai ter um grande aprendizado podendo fazer não só dissecções, mas também cirurgia otológica, que esse vai ser o objetivo principal, não só dissecar, conhecer as estruturas. Por ser uma cabeça fresca, a gente consegue desenvolver o procedimento cirúrgico durante esse curso. Tchau. 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 Tchau.